Um acidente com um balanço giratório em um parque de diversões deixou mais de 16 pessoas feridas, entre adultos e crianças, na região de Punjab, na Índia, neste domingo, 4. As informações são do portal britânico Daily Star. Uma câmera registrou o momento que a estrutura onde as pessoas estavam sentadas despenca e cai violentamente no chão, quando as pessoas são arremessadas para o ar. O acidente aconteceu na feira de Ducera, em Mojale. Os feridos foram levados para o hospital civil. Conforme o portal, não há detalhes sobre os feridos. A polícia investiga o caso. Tempo é tudo. Você está sem tempo para pesquisar? Relaxa, Miranews pesquisa para você. Tchau, tchau.